Vocês já imaginaram o impacto que uma visita dessas teria no Brasil? Esse é o mesmo congressista que está esperando pacientemente uma resposta do Alexandre Moraes sobre as violações no Brasil. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o CCC, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo, então ajuda a gente aí, brigadão. Vamos falar do Chris Smith? Uau, 19 mil pessoas, vamos a uma vinte? Uma vinte, como é que está a audiência? Eu sempre tenho curiosidade, às vezes eu esqueço de abrir aqui o programa, como é que está a audiência da Jovem Pan nesse momento, hein? Eu faço essa curiosidade porque sou uma pessoa competitiva. Pô, não é possível, 3 em 1, 1 mil pessoas assistindo? É isso mesmo? 1 mil? Alguém me diz no chat se eu estou vendo errado. 1 mil pessoas assistindo? Não, isso aqui não é possível. 1,5 mil, está começando, o programa começou agora. Vamos ver CNN Brasil. Vamos ver CNN Brasil. 7,4 mil. Pô, e Paulo Figueiredo show? Caramba. É. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Vamos ler, vamos falar aqui sobre a notícia do Chris Smith. Vou utilizar uma notícia do site do Paulo Figueiredo show. Está aqui, ó. Senador Girão. Grande senador Girão. Aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado Brasileiro. Aliás, deixa eu quebrar o protocolo aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem para mostrar para vocês. Para mostrar. Porque os louros têm que ser dados. Os louros têm que ser dados. Deixa eu ver se eu consigo aqui jogar. Olha aqui, ó. Isso aqui são os deputados, os senadores Girão e Magno Malta comendo, almoçando, estavam do meu lado, na porta do gabinete do Chris Smith, em janeiro. Aqui, ó, porta do gabinete. A gente estava almoçando às 5 horas da tarde um hambúrguer sentados num caixote. Não vocês pensam que vir aos Estados Unidos é glamour, né? É maravilhoso. Eu estava tirando a foto comendo também. Eu só estava comendo um hambúrguer sem pão sentado no caixote, eu e o coronel Gerson Gomes. E foi aqui que nasceu a audiência. Então, tem que ser dado os louros ao senador Girão, que é um senador, um ser humano absolutamente espetacular. Um ser humano que não existe na política. O senador Magno Malta também. O senador Girão, como ser humano, é uma pessoa que não existe na política. Então, está aqui o senador Girão. Aprova a convocação do deputado americano Chris Smith para audiências no Senado Brasileiro. O senador Girão aprovou três requerimentos para a participação do deputado americano Chris Smith em audiência pública no Senado Brasileiro. As audiências têm o objetivo de esclarecer denúncias e debater situações emergenciais que envolvem violações de direitos e questões humanitárias graves. Então, você tem audiência sobre as prisões da Polícia Federal em 6 de junho de 2024. Tem a situação dos presos no dia 8 de janeiro. Você tem a questão do tráfico humano. E eu vou dizer para vocês aqui, eu vou colocar para vocês em primeiríssima mão, porque ninguém teve acesso, o convite já chegou ao deputado Chris Smith. Se você não sabe quem é o deputado Chris Smith, ele é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais da Casa dos Representantes do Congresso dos Estados Unidos. Então, quem trata de direitos humanos fora dos Estados Unidos? Justamente o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos Globais. Quem avalia violações para preparar legislação de sanções, etc., etc., é o Chris Smith. E já mostrei aqui no programa, não tem nada de trumpista, pelo contrário, muitas vezes ele vota até mais de acordo com a esquerda americana do que com a direita. Mas violações aos direitos humanos é um assunto consensual. E realmente, a ida dele ao Brasil é um passo absolutamente significativo. E está aqui o convite feito. Está aqui para vocês. Vou ler. Prezado deputado Chris Smith. Representative Chris Smith. Espero que essa carta o encontre bem. Escrevo, para estendê-lo, um convite formal para visitar o Brasil. Esse convite vem após a aprovação formal pelo Senado brasileiro de um requerimento para tê-lo como orador principal em três audiências públicas nas Comissões de Direitos Humanos e Segurança Pública. O objetivo principal dessa carta é convidá-lo ao Brasil e iniciar o processo de organização da sua vinda. Nosso Senado reconhece a sua notável experiência como atual membro do Congresso dos Estados Unidos e presidente da Comissão de Saúde Global de Direitos Humanos e Organizações Internacionais. Acreditamos que suas perspectivas seriam inestimáveis para nossas próximas discussões sobre questões de direitos humanos no Brasil. Essas audiências visam abordar e esclarecer preocupações críticas de direitos humanos em nosso país. Sua participação enriqueceria enormemente a profundidade e amplitude dessas importantes conversas. Se você estiver disposto a aceitar esse convite, ficaríamos ansiosos para coordenar as datas que se adequam à sua agenda. Estamos flexíveis e preparados para nos adaptar à sua disponibilidade para garantir que a sua visita seja o mais conveniente possível. Sua dedicação contínua aos direitos humanos e sua experiência em relações internacionais fazem de você um convidado ideal para esses procedimentos. Além disso, sua visita serviria para fortalecer a parceria de longa data entre o Brasil e os Estados Unidos que já se estende por dois séculos. Ficaríamos profundamente honrados com a sua aceitação e esperamos a possibilidade de recebê-lo no Brasil. Por favor, nos informe se precisar de informações adicionais ou tiver alguma dúvida sobre esse convite. Atenciosamente, senador Eduardo Girão da República do Brasil. Vocês já imaginaram o impacto que uma visita dessas teria no Brasil? Esse é o mesmo congressista que está esperando pacientemente uma resposta do Alexandre Moraes sobre as violações no Brasil. É o mesmo. Talvez com a vinda dele venham outros. Já imaginaram o quão constrangedor para o Alexandre Moraes seria um homem desse sentado dentro do Senado numa audiência pública sobre violações de direitos humanos? Não é pouca coisa, não. E eu vou dizer algo que me foi dito diretamente pelo Chris Smith. Ele está louco para ir ao Brasil. Eu não sei se vai ser agora. Difícil saber a agenda desses caras. Ele tem eleição daqui a quatro meses, eu acho, um pouco menos. Novembro, né? Tem eleição. Então pode ser que ele não consiga vir para o Brasil agora, mas eu tenho a convicção de que ele vai. e digo mais, eu tenho certeza que a Câmara vai aprovar requerimentos para ele também se ficar confirmada a ida dele ao Brasil. Eu não deveria, mas eu não me contém, porque eu gosto de compartilhar notícias que eu acho boa com vocês. Mas hoje eu soube pelas minhas fontes e quem não acreditar que eu tenho fonte dentro do Congresso dos Estados Unidos a essa altura está doidão, né? Eu ouvi dizer que está sendo preparado, estão sendo preparados ofícios para serem enviados diretamente para a Câmara dos Deputados e para o Senado do Brasil. não mais só para o Alexandre. A ideia é que o Alexandre não vá responder esses ofícios e que então sejam interpelados, questionados, intimados a Câmara e o Senado do Brasil num futuro próximo. Ao menos é o que dizem as minhas fontes e isso é gigantesco. Porque a ideia por trás disso é que ninguém possa alegar que não sabia do que estava acontecendo e que não sabia que os Estados Unidos estavam preparando legislação a esse respeito. Eu não sei nem se a carta vem do Chris Smith. Talvez venha de outro parlamentar. Tudo isso é base, é construção da legislação de sanções contra o Brasil. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco vão ter a oportunidade de falar. não ter oportunidade de explicar, por exemplo, por que o Daniel Silveira está preso. Não ter oportunidade de explicar as violações de liberdade parlamentar. Não ter oportunidade de explicar responder uma pergunta honesta. Tem alguma CPI, um pedido de CPI com um número de assinaturas suficiente que não foi aberto sobre a atuação de abuso de autoridade? E aí, Lira? Tem? Vai responder o que para o Chris Smith? Não adianta se esconder embaixo da cama. Depois vai ficar sem poder viajar, não sabe por quê. Pacheco, tem pedido de impeachment pendente com assinatura com assinatura de mais da metade dos membros do Senado? É isso mesmo? Tem pedido de impeachment pendente na gaveta e sentou em cima por quê? Eu acho que vale explicar. Enquanto o senador Marcos Duval ficou um ano sem rede social, aconteceu isso? Teve busca e apreensão em casa de senador? Só porque ele falou mal do Alexandre? Só aconteceu o senador Rodrigo Pacheco? Eu acho que são perguntas boas. para a Comissão de Direitos Humanos, para o Comitê de Direitos Humanos, fazer em relação ao Brasil. São coisas boas para serem abordadas também durante a visita do Crazy Matt. E eu falo para vocês, de novo, não tem glamour. Não tem glamour. O pessoal gostou da foto comendo o hambúrguer no caixote para fazer justiça aqui. Está na tela também. Eu, sem pão, hambúrguer, sem pão. Eu, Gerson Gomes na dieta carnívora e o Magno Malta. E essa foto que a gente tirou foi justamente o senador Girão. Tem glamour. É trabalho duro. agradeço o parceiro de primeira hora. Esses parceiros de primeira hora junto de tantos outros foram muito importantes. Mas eles não são os únicos parceiros importantes. Sabe quem é um parceiro fundamental? Você que está de casa. Você que está me assistindo. Você é um parceiro fundamental para que isso aconteça. Eu não seria capaz de continuar exercendo a minha atividade se não fossem os meus apoiadores. se não forem aquelas pessoas que garantem que eu continue fazendo o meu trabalho mesmo aqui com febre. Você tem duas formas de me apoiar. As duas são únicas exclusivamente através do meu site paulofigueiredoshow.com Você pode entrar aqui no link da descrição www.paulofigueiredoshow.com e você tem duas formas de me apoiar. Você pode ser meu apoiador normal. Se você usar o cupom de desconto aqui vai ser menos de 5 dólares por mês no plano anual ou um pouco mais de 5 dólares por mês no plano mensal. Eu sempre digo você está me dando uma promoção do Big Mac. Nem isso. Responda aí no chat quanto é que está a promoção do Big Mac no Brasil. Aqui nos Estados Unidos está quase 50 reais. Quase 10 dólares. Em alguns estados você tem promoção do Big Mac que é 18 dólares nos Estados Unidos. Você vê a inflação do Biden. Mas você me ajuda com menos bem menos do que é uma promoção do Big Mac aqui nos Estados Unidos. Quase todo mundo pode me apoiar e você ganha acesso aos conteúdos exclusivos do meu site por enquanto. A outra alternativa é você se tornar meu patrono gold. Os patrono gold esses são as minhas essa é a minha tropa de elite. Tem me dado enorme prazer. São pessoas que estão num patamar diferente da vida estão bem sucedidas ganharam dinheiro Deus abençoe que essas pessoas estejam bem viajando com carro importado e elas falam pô 50 dólares por mês não vai fazer essa diferença toda no meu orçamento. Deixa eu apoiar o Paulo Figueiredo aqui de forma mais robusta. Deixa eu carregar pra várias pessoas que não podem apoiar. E essas pessoas o bom é que essas pessoas a gente comece a estabelecer uma mão dupla. Hoje a pauta desse programa surgiu do nosso grupo de patronos que está aí bombando do Paulo Figueiredo Show. São pessoas que a gente troca tem discussões profundas. Amanhã nós teremos a nossa mais uma nossa reunião de Zoom que acontece todo mês que não é de Zoom a gente faz no Google Meet mas é uma reunião onde todos nós conversamos os patronos vão receber hoje o convite pra reunião amanhã às 6 horas da tarde do Brasil você pode se tornar um patrono hoje e amanhã participar da reunião ou se você não pode ser muito puxado pra você e eu entendo que seja muito puxado pra realidade brasileira da maioria das pessoas torna-se um apoiador se eu tiver muitos se eu tiver milhares de apoiadores infelizmente o número ainda é baixo mas se eu tiver milhares eu vou poder fazer muito mais daqui a 15 dias tem mudança no Paulo Figueiredo Show melhora dos equipamentos melhora do estúdio etc etc eu também estou sempre buscando fazer o melhor pra você opa desculpe interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso sempre o link pra tudo isso tá aí na descrição eu sei que você não aguenta mais ouvir eu pedi pra você fazer o triple C curtir comentar e compartilhar mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo então ajuda a gente aí brigadão